Vou pro bailão tumultuar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou pro bailão tumultuar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou, vou pro bailão tumultuar Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou socar, macetar, vou socar, macetar Desapeguei da ex-azultar, eu vou empurrar Vou socar, macetar-se Tchau, tchau